Então aqui no Treta News começamos, houve uma situação aqui muito comovente. Esse rapaz aqui com um charutão na boca aqui é um policial. Por incrível que pareça essa tatuagem aí, mas ele é um policial. O rapaz aqui com essa tatuagem também na orelha é do judiciário. Essa moça aqui que tá anotando é só uma fofoqueira. E a médica ali curiosa. E o rapaz ali também curioso e pensa que ele é um MacGyver que ele estava se escondendo no meio da parede. E o cameraman aqui é um aviador doido. Ih, tem mais uma moça aqui também. A moça de rosa aqui, ela é transparente, porque eu nem tava vendo ela aqui do meu lado. E assim a gente continua mais um Treta News.